Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ainda só vai ficar agora, porque... Bora continuar aqui a nossa aventura em Backpack Heroes, embora diretamente de onde a gente parou, foi exatamente aqui, vamos lá, né, vamos embora ver o que conseguiremos fazer aqui, eu acho que minha derrota aqui não é inevitável dessa vez, né, talvez agora eu só preciso de dois espaços aqui em cima, mas tá um pouquinho longe de eu conseguir dar aquela upada, né, dois espaços, já tem aqui os dois, eu esqueci o nome dessa merda, velho, rotator, rotador, que eu preciso pra colocar, né, e depois, quando aquilo ali estiver pronto, eu acho que nossa beat vai ficar, vai ficar boa, vai ficar roubada, velho, vamos embora, vamos começar atacando esse cara aqui de trás, né, porque ele já vai me dar maldição, não curto a maldição não, tá bom? Eu não consegui matar ele, velho, de primeira, ele já vai me dar maldição mesmo, filho de uma... tá, beleza, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, sete de dano, sete de dano é um dano bom, é um dano... Não, era pra matar ele da frente! Cara, eu tô achando que minha beat ficou mais fraca de uma hora pra outra, velho, não tava assim não, tava? Gente, tem alguma coisa errada aqui, mano! Ah, é claro que tá errado! Não tá usando minha parada aqui, minha arma de raio, porra, também dá na toa, né, mas tranquilo. Não, essa arma de raio tem que ficar aqui, mano. Uou, olha esse negócio aqui, lendário, hein, pra cada espaço abaixo mais dois de bloqueio, a gente pode colocar isso no lugar de um treco desse aqui, mano. Isso aqui tá me dando quatro de bloqueio, né? Se eu colocar isso aqui aqui... Ixi, ele toca, ele porra, dá oito, mas ele... É, os dois tá dando quatro, na verdade, vai dando mesmo? Ah, vai ficar assim, tá? Eu coloquei até uma bota aqui, tá dando quatro também de bloqueio pra cima aqui, deixa esse negócio aqui, porque ele não tem essa limitação de... Ah, se houver espaços acima desse, né, que o Itares é ativado, esse item tem essa limitação. Bora deixar ele quietinho ali, desse jeito mesmo, tá bom, beleza? Deixa eu ir nesse ferreiro aqui pra ver o que que ele dá. Um de veneno, um três de lentidão, um de pressa, dois de pontiagudo. Esse pressa aqui é interessante pra gente. Não acho que eu consigo adicionar mais alguma coisinha nesse escudo, se eu não me engano, tá? Eu adicionei um ranheiro de forja dele no vídeo passado, né, no retrasado, sei lá. Acho que dá sim. Agora sim, agora a gente tá com nossa, digamos, build funcionando direito, né? O cara vai pular um agora, tomou, aí agora, agora tá funcionando, porra. Porque aquela hora não tava dando esse dano aqui, velho, eu dei mole, ok? Agora tá bem de boa. Vambora, já matei o cara aqui no meu nó de suar ali. Show, show, show. Beleza, agora sim, agora tá funcionando direitinho do jeito que tem que funcionar. Ahn, nossa, 60 de armadura. Não, era pra atacar, ah, ele vai matar do mundo do jeito, né? Tá, beleza, vai matar, vai matar todo mundo, boa. Eu preciso recuperar a minha vida, velho. Urgente pra ontem, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra... Pode ser usada aqui. Não tem. Essa arma aqui, né? Mas, enfim, eu não quero ela não, beleza? Vou pegar essa moedinha aqui da boa. Show. Show vai ser recomendado. Ah, não tem um charme pra abrir esse baú. Tá, bora pra cá então, aqui pra baixo. Esse cara vai copiar um item. Porra, mano, na moral, copia aquela espada ali. Mano. Porra. Isso aqui é sacanagem, velho. Na moral, era pra copiar. Cara, se eu copiasse essa daqui, eu ia estar muito feliz. Eu ia estar muito feliz mesmo, assim. Vambora pra esse daqui agora. Nossa, dois que vai me dar maldição, velho. Dois é sacanagem. Então, vou tentar matar pelo menos aquele ali, ó. E não matei ninguém, né, velho. Nossa, eu vou catar a maldição dos dois. Nove de dano, cara. O que essa maldição faz? Ao usar, perde cinco de vida e é destruído. Ah, cara. Cinco de vida? E eu... Não, 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 não. Tá? O lugar só terminado, ele vai usar, vai perder cinco. Isso aqui? Não, essa daqui eu vou ter que descartar. Não tem jeito. Isso aqui eu vou ter que dar uma descartada nela. Vou perder cinco de vida agora usando essa maldição ali. Mas tá de boa, tá de boa. Tô com 41 de armadura, eu não vou tomar dano. Cara, eu vou morrer pra maldição. Eu preciso daquele... Daquele item que destrói a maldição. Ó, boa. O jogo tá apelando pra maldição de novo pro meu lado, velho. Olha, essa armazade de acência se dá mais um de queima. Isso aqui é interessantíssimo. Vamos deixar esse negócio aqui no meio por enquanto. Eu acho que eu não vou conseguir usar isso depois que eu queupar, né? Porque eu vou ter que colocar esse negócio pra cá. Mas, enfim, né? A gente vai... Bora ver o que vai dar pra fazer por aqui, né? Tá? Bora terminar a nossa escolha. Tá bom aqui já. Até porque eu não tenho mais espaço pra nada. Tem mais um negócio ali. E aqui em cima tem vida. Deixa eu pegar logo aqui. Tá? Tem um bicho aqui. Tem dois texugos aqui. Texugos não dão maldição, né? Tá? Tá de boa então. Beleza. Show. Beleza. Show, show, show. Ó, quatro. É, a gente agora tá dando dano de queimação neles, velho. Então, por causa dessa gema que eu botei aqui, óbvio, né? Tá? Eles estão recebendo bastante dano aqui. E eu tô ganhando esse monte de armadura por causa da pressa que eu tenho, etc, né? Boa. Deixa eu ver o que que dá pra fazer. Não dá pra fazer nada, velho. Não tem espaço pra nada. É, eu simplesmente não tenho espaço. Eu queria levar essa chave, mas não tem espaço, tá? Deixa eu pegar essa XPzinha grátis. Deixa eu ir nesse vendedor ver o que que ele está vendendo aqui. Essa pérola aqui, ela é interessante pra gente, tá? Mas eu não vou pegar ela agora, né? Ah, deixa eu voltar lá naquele ferreiro. Deixa eu só ver se eu consigo adicionar pressa pro meu escudo. Adiciono um de pressa. Consigo, consigo. Beleza. Adicionei mais um de pressa ali. Ninguém aqui adiciona maldição. Pelo menos eu acho, né? Tá, vamos atacar o do meio. Beleza. Porque é o único que... Cara, peraí, eu vou tomar dano? Não vou não. Dez. Cara, eu tô com muita armadura e tô dando retorno de dano pros inimigos, né? Meu escuro tá me dando pressa também, então me dá mais armadura ainda. Eu tô com... Nossa, velho, eu tô com muita coisa. Tô com fúria. Bora, velho. Vambora, 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 mano. Acho que a única coisa que pode me matar aqui, de fato mesmo, é maldição, tá? Nada aqui. Nada de bom. Isso aqui é destruído, tá? Não temos nada de bom. Preciso dar aquela opada. Olha, tem coisa aqui, hein? Esse baúzinho aqui pode ter coisas interessantes pra gente. Deixa eu só dar uma olhada. Esse roteiro é melhor do que esse daqui, tá? Vamos pegar ele. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Agora temos dois aqui. Eu só preciso upar. Aqui é de boa também. Aí esse motherfucker aqui de trás vai tentar me roubar, né? Tá, vou bater nele. Vou bater nele porque eles não vão conseguir me roubar. Pronto, agora tá de boa. Agora tá de boa. Show. Ainda... E eu preciso de algo pra recuperar minha vida, tá? Eu não tenho um consumível. Eu não tenho nada aqui. Eu vou acabar morrendo desse jeito. Nossa, a build vai falhar, né? Uma build boa dessa. E eu tô sofrendo pra maldição. Preciso de alguma coisa pra dar um jeito naquelas maldições ali, tá? Armas abaixo, mais um de encanto. Cara, esse aqui é um item raro e dá pra gente dar uma vendida nele e ganhar um bom uma grana. Só que não tem um monte de botar, né, cara? Ah, o que que tem aqui? Uma sombra viva. Coelho, tatu e besteiro. Bora pra essa sombra viva. Beleza. Agora tem mais um round aqui pra me bater nela. Ó, maldição, cara. Maldição não, bicho. Não, não vai por que que tá todo mundo me dando maldição, cara. 10 de dano. É de 5 de vida a usar. Não, cara. Tá, deixa aqui. Melhor perder 5. Agora ele vai tentar me dar 17 de dano. É melhor perder 5 de vida do que... Do que 19. Sei lá quanto que aquilo é me dar de dano, né, velho? Tá, não conseguiu me bater, óbvio. E agora a gente mata ela. Show de bola. Bora pegar nossos itens. Eu preciso de água pra me curar. Urgente, isso. Cura 3 de vida quando o combate termina. Tá, eu preciso matar esse aqui no lugar de alguma coisa. Tá, eu vou colocar esse negócio no lugar dessa pedra aqui. Porque eu preciso dela. Não tem outro espaço pra colocar por enquanto. Não peitam. Não tem o que fazer aqui mesmo. Bora subir aqui e matar esses caras. Agora sim. Ah, eu troquei essas pérolas também de lugar. Pra dar mais dano pra essa arma aqui, né, velho? Porque ela tava perdendo o dano. Então, bora aqui. Bater nesse cara. Show. Beleza. Agora, toda vez que o combate terminar, a gente vai ter mais 3 de vida. Pelo menos isso. E eu não tomo dano. Como eu não tomo dano. Tô com 62 de armadura, cara. Que isso, irmão. Boa. Ó lá, ó. Pronto. A gente já tá curando já. Agora sim. Isso aqui calcou uma luva pra mim. Eu precisava desse... Cara, eu precisava desse espaço. E ele veio, tá? Eu precisava desse espaço e ele veio. Agora, o que a gente faz? A gente coloca esse negócio aqui. E coloca esse negócio aqui descendo. E aí, eu acho que se eu botar isso aqui assim do jeito que tá aqui, vai dar bom. Caralho. 16 de dano é dano pra caramba, hein, velho. Posso botar ela aqui? Mano. Se eu subir com 2 de carga aqui, eu acho... Porra, eu acho que vai dar um dano colossal isso aqui, velho. Eu sei que isso aqui não vai ser usado de primeira, tá? Cara, olha isso aqui, velho. Tá lindo de ver, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse baú. Ver o que que tem. Isso aqui vai curar a gente, né? Temos menos de 50% de saúde, tá? Vamos deixar esse negócio aqui, então. Bora, final agora. Agora é o boss. Bem, esse boss não me dando maldição. Estamos no grau, né, velho? Ah, cara, é claro, né? Mano, o jogo, o jogo, ele quer muito me ferrar. Ele quer muito. Ah, beleza. Ele vai me dar maldição agora. Ah, cai quantos de dano nessa porra? 11 de dano. Não, velho. Ah, deixa esse treco aqui. Depois que eu terminar de matar esse boss, tem uma curandeira ali que ela descarta a mansão, né? Show. 4, 3, 2, tomou. 16? Ele conseguiu. Eu consegui usar esse item? Nem vi. Nem vi se foi usado, velho. Ah, show de bola. Só sei que a nossa armadura vai aumentando conforme o jogo vai passando, né? 4, 3, 2, usou. Ah, tá usando sim, cara. Eu tô dando 16 de dano nele, tá? 16 não, né? A gente tá dando 22 de dano. Cara, pode invocar quantos bichos você quiser aí, né? Porque os bichos vão me batendo e eu só vou ficando mais forte aqui, né? Olha lá, tomou. Isso, vai me batendo aí, irmão. Isso, vai tentando me bater. Só tenta, né? Só tenta que... Cara, criamos um monstro, tá? Criamos um monstro bem tânico aqui. Os bichos vão me batendo. Além de não dar dano nenhum, eu ainda vou dando retorno de dano pra eles, né? Show. Eu sei que o combate pode demorar um pouco mais do que eu esperava, né? Mas, meu Deus do céu, eu tô com 5 de vida. Como que eu tô com 5 de vida, velho? Jesus Christ. Pelo menos eu matei. Cara, como que eu fiquei com 5 de vida em mim e vi o que aconteceu, velho? Tá, deixa eu ver que itens que vai vir aqui pra mim agora, né? Olha, isso aqui é bom, hein? Todas as armas tem esse efeito, né? Pra cada gema adjacente, mais 3 de dano. Vou pegar esse negócio. A gente tem duas gemas aqui, ó. Então, essa arma aqui vai dar dano pra caralho. Eu não sei quanto dano ela vai dar não, mas ela vai dar bastante dano. Deixa esse negócio aqui. Esse aqui aumenta mais 6 de dano pra todas as armas, só que se tiver um escudo adjacente ou diagonal arma desativada. Ela ocupa dois espaços, inclusive, né? Eu não tenho dois espaços pra colocar aqui. Então, a gente vai com esse negócio aqui mesmo. Vambora, agora vamos pra curadeira que tem aqui. Vou pedir pra ela. Ah, pior que eu vou pedir pra ela me curar, velho. 25 de vida pro 4 de ouro, tá? Boa, moça. Me cura aí pro obséquio, né? Depois a gente lida com aquela maldição ali. Isso aqui tá bloqueado, beleza. Então, aqui a gente pode ir pro coração congelado já. Vambora pra cá. Vamos ver se eu consigo tentar a sorte aqui. E dar a sorte de conseguir passar, né? Tá, mas olha só, mas o coração congelado vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Já tá dando aqui um tempinho bacana. Lembrando que lives estão sendo feitas agora sábado e domingo. Se você quiser participar aqui mesmo no YouTube, tá bom? Começa às 4 horas e vai até ali mais ou menos 9h30, 10h. Tô jogando jogos lá que normalmente eu não traria pro canal. Então, me convida a chegar lá na live pra gente bater aquele papo. E também, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o seu gostei. E você pode também apoiar o canal agora. Tem um link aí na descrição do vídeo. Eu ficaria muito grato. O seu nome entra no ranking ali e ele aparece lá ao vivo na live. É claro que se mais de uma pessoa doar, não vai ficar aparecendo aquela listona gigante lá. Mas ele fica ali aparecendo no site. O seu nomezinho ficará aparecendo no rankingzinho ali no site. Eu vou ajeitar ainda o ranking. Vou colocar uma pontuação lá. Tá por vindo esse sistema de pontuação ali, beleza? Eu tô ali fazendo os trâmites, né? Mas já tá aparecendo o seu nome lá. Então, me convida a doar pro canal, né? Faça uma doação aí. O mínimo é R$1,00. É bem baratinho. Não faz falta. Você vai comprar um pão ali. Mas pra mim, já ajuda bastante. Então, é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Eu falo aí. Tchau, tchau. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago And for the first time in a long time I'm alright